Olá amigos e clientes, tudo bem com vocês? Eu, Elton Garcia, estou aqui no condomínio Recanto da Mata e quero falar com você de Itapira ou até mesmo da região que queira construir aqui neste condomínio. Nós da Construtora União vamos te auxiliar desde a aprovação do crédito, escolha do terreno, elaboração do projeto e execução de obra. Então venha já conferir nossos projetos, entre em contato já conosco e realize seu sonho de morar no Recanto da Mata. Construtora União, você sonha, nós realizamos! Legenda Adriana Zanotto